Unify São João da Boa Vista Vem aprender com professores, mestres e doutores Modernos laboratórios Você conectado com o mercado Muitas oportunidades Faça parte deste time campeão Venha para Unify Unify, formando campeões para a vida Olá, o Unify Acontece desta semana Segue mostrando as conquistas da Unify nos últimos oito anos E você vai ver muito mais no programa de hoje A participação dos colaboradores da Unify no programa de integridade Aluno formado na Unify trabalha como trader em Portugal E ainda, professor de medicina participa de ação nacional Unify Acontece, programa da TV universitária Unify Produzido por alunos de jornalismo e publicidade e propaganda Tá só começando! O professor Francisco Arten volta ao Unify Acontece para contar mais sobre as conquistas da instituição Foram oito anos de muito trabalho E agora, como professor da instituição, é uma alegria poder falar aqui, né? No laboratório de comunicação, onde eu comecei minha trajetória na Unify Aqui eu comecei como aluno, depois professor E depois, há oito anos atrás, fui reitor da Unify Então, vivi aqui os melhores anos da minha vida, né? E dediquei muito à Unify nos últimos oito anos Principalmente na condição de reitor Foram muitos os novos cursos implantados na Unify Ao focarmos mais diretamente nos cursos da área de saúde Nós pudemos prestar para a nossa região um grande serviço Porque a nossa faculdade de medicina, por exemplo Os nossos alunos estão em todos os postinhos da cidade Estão em campanhas de conscientização da população O ano todo Nossos alunos estão no ambulatório que nós implantamos ali na entrada da cidade Que atende quase duas mil pessoas todos os meses Nossos alunos estão muito fortemente na Santa Casa Carolina Malheiros E na Santa Casa Carolina Malheiros A gente tem dado muito apoio, muito incentivo à Santa Casa Apoio financeiro, inclusive Eu repassei direta e indiretamente Algo em torno de 11 milhões de reais para a Santa Casa Além de comprar muitos equipamentos Que os alunos e também os funcionários da Santa Casa utilizam Além de disponibilizar médicos ali para ajudar no atendimento à população Nós implantamos o CETEP para os cursos de engenharia São laboratórios de ponta, laboratórios muito bem estruturados lá para o curso de engenharia Implantamos a clínica de fisioterapia Uma clínica especializada em atender a população E dar conhecimento aos nossos alunos, experiência A clínica de psicologia também Nós modernizamos essa clínica Levamos para um local apropriado E o ambulatório da Unify Que nós implantamos Localizado ali nas proximidades do cemitério Onde o aluno atende já Sempre com o médico ao lado Onde nós fazemos exames E fornecemos exames para a população A gente atende ali em torno de 2 mil pessoas aproximadamente Construímos ali ao lado do SIC Um prédio que ficou muito bonito Elogiado muito pelos alunos E nesse prédio vão obrigar dois cursos Educação física Que está próximo ali ao SIC É um complexo esportivo E o curso também de fisioterapia Nós desenvolvemos na Unify Primeiro uma interação com o mundo Fizemos um processo de internacionalização Foi a primeira instituição A aderir a esse movimento internacional O mundo inteiro participa desse movimento internacional De internacionalização das nossas universidades E começamos muito bem Porque em função deste movimento implantado Nossos alunos foram convidados A participar, a trabalhar na Copa do Mundo Aqui quando ela aconteceu no Brasil Foi a única instituição do interior do Brasil A prestar serviço lá para a FIFA E os nossos alunos foram Fizeram um trabalho extraordinário Depois vieram as Olimpíadas E novamente a Unify foi chamada Para desenvolver um trabalho com seus alunos Lá nas Olimpíadas Nossa equipe foi em São Paulo Onde nós teremos alguns jogos das Olimpíadas E mais É só as faculdades da Universidade do Rio de Janeiro É que trabalhariam nas Olimpíadas Mas o trabalho foi tão bem feito Que pediram para nós Para disponibilizar um grupo de alunos Que lá esteve também no Rio Trabalhando Foi a única instituição brasileira Que trabalhou nos dois maiores eventos Mundiais Que é pela ordem A Olimpíada em primeiro lugar E a Copa do Mundo Isso deu prestígio Deu nome para a Unify Nós tivemos presente Em diversas universidades do mundo todo Sempre eles falavam como referência A nossa participação na Copa do Mundo E nas Olimpíadas Naquele momento difícil da Unify Que os alunos não tinham confiança na instituição Nós encontramos uma fórmula De melhorar a autoestima dos nossos alunos E o esporte também Foi usado Principalmente o basquete Como pedagogia para os nossos alunos Vários alunos de educação física Puderam trabalhar com crianças Também um projeto social Porque levava o esporte para a periferia da cidade Para crianças geralmente de renda financeira baixa E incentivando Fazendo com que eles praticassem o esporte Então não era apenas um programa Não era apenas um time de basquete Que se tornou três vezes campeão brasileiro Três vezes campeão paulista Era mais que isso Era um instrumento pedagógico E também era um instrumento De justiça social De igualdade social A partir do momento que nós fomos até a periferia E transformávamos esses nossos alunos Jogadores em professores E ídolos daquela meninada Incentivando-os a jogarem A praticarem o esporte Conduzindo ele para as práticas boas e saudáveis da vida Tirando ele Eles Muito deles Daquele mundo às vezes injusto Sufocante E de fácil acesso às drogas E às outras práticas não saudáveis Depois das conquistas Do basquete Incentivou também toda a universidade E vieram outras equipes Futsal Futsal feminino Masculino Vôlei Handball Natação Que a Unifai também foi campeã brasileira Nessa modalidade Então vieram várias outras equipes E hoje o clima da Unifai É de uma universidade jovem Participativa E vencedora E campeã E que está presente aí Em todas as competições Do estado de São Paulo e do Brasil E sempre com muita garra E sempre chega Com a perspectiva De ser vitoriosa Chega já respeitada até Por todos os seus adversários Conheça o trabalho de prevenção à corrupção Que a Unifai Vem desenvolvendo em cada setor O programa de integridade Foi considerado pelo Corregedor-Geral da União Doutor Gilberto Valer Jr. Como um modelo a ser seguido A Unifai De modo pioneiro em toda a região Adotou um programa de integridade Para dar ainda mais transparência Em todos os seus processos Uma ação que contou com Um incentivo e apoio Do Corregedor-Geral da União Doutor Gilberto Valer Jr. Parabenizar pela atuação da Unifai Por essa iniciativa Por essa demonstração De que é uma empresa É uma instituição íntegra Que quer trazer bons valores A toda a sociedade Aqui de São João Doutor Gilberto Obrigado E em cada setor da Unifai O compliance já está agindo Vamos conhecer agora O setor de cobranças O setor de cobranças Ele tem como objetivo É contatar aqueles alunos Que tem pendências financeiras Com a instituição De modo que eles possam vir aqui E conversar e tratar Sobre este assunto E regularizar sua situação Com a autarquia Com certeza ele Contribuirá para Um tratamento mais efetivo E mais seguro No relacionamento com esses alunos Que tem pendências financeiras No próximo bloco Aluno formado na Unifai É destaque na Europa E professor de medicina Participa de campanha nacional É já já Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hora de contar a história do Felipe, formado em Engenharia de Produção na Unify e que vem se destacando como trader em Portugal. Tchau. 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 No próximo bloco, mais sobre o programa de integridade, com a participação dos colaboradores da Unify. A gente volta já. Boa bola, subiu o Lúcio. Que troco do Alisson. Olha a chegada, Michel, dois pontos. Põe fogo no jogo a Unify. Não cai. A bola é da Unify. Esse aí é o Pedrinho. Bela pinta. Dois. Três pontos, pô. No finalzinho. Vamos buscar isso aí. Vamos lá. Olha só o Diogo. Sexta e falta. Olha. Cai pra onze pontos. Muito bem marcado o Igor ali pelo Márcio. Volta a jogada no Evander. Vai ter que chutar. Ah, Mato. Chutou de longe. Chutou de longe. A bola caiu. Colocou o Unify no jogo de novo. A descida de Rio Claro. Lúcio. Vai definir? Vai definir? Bola pra dois. No aro não cai. Zé Mauro. Olha o Michel. Tá aí lá de trás. Três pontos. Sensacional a bola do Michel. Sensacional. É aplaudido pelo ginásio inteiro. Olha só. Do meio. Que do meio nada. Lá de trás. Vamos ver de novo? Vamos mostrar de novo. Porque essa aqui vale a pena. Quando ele avisar. Ó. Vai acabar. Olha o que ele faz. Olha da onde ele meteu a bola. E olha onde ela vai. Sensacional. Bandeira do Sul, em Minas Gerais, foi um dos locais gravemente afetados pelas fortes chuvas das últimas semanas. A 70 quilômetros de São João da Boa Vista, a cidade conta com diversos alunos da Unify e, por isso, foi iniciada uma campanha de arrecadação para ajudar moradores que perderam tudo por conta dos temporais. Os estudantes da Unify e a população da Unify e a população da região atenderam nosso recado e ajudaram. E a equipe de colaboradores da Unify fez questão de levar o material arrecadado pessoalmente à cidade. Em mais uma edição do quadro Alunos que nos enchem de orgulho, hoje é dia de conhecer o Robson, formado em farmácia. Olá, meu nome é Robson, eu sou formado em farmácia aqui na Unify. Bom, eu escolhi isso da farmácia, claro, pela alta empregabilidade, né, mas pelas grandes oportunidades que o curso oferece para os alunos e para os formados. Eu sempre gostei da área da saúde e farmácia não era a primeira opção, mas eu acabei entrando do que eu gostava, acabei juntando, fazendo junção do que eu gostava da área da saúde e, por fim, escolhi farmácia, porque acabei vendo que ele era a junção de todas as matérias, de todos os cursos que eu tinha interesse em fazer, era a junção do curso de farmácia. Bom, eu escolhi a Unify, teve da logística, uma aula de São João da Boa Vista, né, bem perto da minha casa. E, claro, pela excelência da instituição, laboratórios, toda uma estrutura muito bem capacitada e, claro, pela excelência dos professores que a instituição oferece. Em caso de farmácia, professores, mestres e doutores. Bom, eu sou da primeira turma de farmácia, foi de 2013 a 2017. Bom, por ser a primeira turma, a gente teve um pouquinho de insegurança, assim, por medo de não conseguir agregar o curso à nossa vida, de não dar muito certo, mas deu muito, muito, muito certo. Acredito que hoje, na minha turma, deve ter, por exemplo, uns 90% de pessoas, no caso, no mercado de trabalho. Eu, assim que me formei, dois meses, mais ou menos, já estava empregado na área, sou farmacêutico na drogaria aqui em São João da Boa Vista. Tive diversas oportunidades durante o curso e após formado também. Durante o curso que eu posso estar citando, fui no Congresso Farmacêutico de São Paulo, onde eu pude estar apresentando a minha iniciação científica e o meu trabalho foi publicado na revista de ciências farmacêuticas da USP. Depois de formado, no caso, eu consegui emprego em pouco tempo. E, além disso, também fui convidado a integrar como coordenador do comitê jovem do CRF do Conselho Regional de Farmácia aqui em São João da Boa Vista. O farmacêutico, ele está numa área que é muito abrangente. Nós podemos estar trabalhando em mais de 70 áreas, dentre elas alimentação, na própria indústria farmacêutica, drogarias, farmácias de manipulação, pochinhos, UBS, farmácia hospitalar. É uma gama muito grande de oportunidades que quem faz farmácia, o profissional farmacêutico, pode estar atuando. Hoje a farmácia em si não é só um comércio, a farmácia é um estabelecimento de saúde. O farmacêutico vem, se adentrar, é um profissional da saúde que está mais perto da população. Então, hoje, a farmacêutico sim, ele é um profissional da saúde que está amparando a população. Bom, também sou coordenador do comitê jovem do CRF São Paulo aqui em São João da Boa Vista. Nós trabalhamos, fazemos reuniões com recém-formados em farmácia e graduamos. A gente, nossas reuniões são em prol de novas ideias e a nossa profissão. Fui eleito como coordenador, né, a convite do professor daqui da instituição, que ele é nosso delegado, que é seccionado na Boa Vista. E trabalhamos em prol da nossa categoria, aos farmacêuticos e aos graduandos. Eu escolhi a melhor, eu escolhi a Unify. Ainda falando sobre o programa de integridade da Unify, vamos ouvir mais um setor envolvido com o compliance. São diversos os setores administrativos da Unify que já estão recebendo as ações do compliance. Vamos conhecer agora o setor de tesouraria. O setor de tesouraria, ele é responsável pelo movimento de caixa da empresa, movimento diário, né, contas a pagar e contas a receber. Tudo que a gente recebe nas contas da Unify é passado por aqui, né, a gente faz a classificação da receita e todos os pagamentos também a gente faz por esse setor. Depois que chegam os processos aqui, a gente faz toda a liquidação e os pagamentos, né. Com isso também a gente controla todos os vencimentos, né, desses pagamentos que a gente tem que fazer para não ocorrer nenhum tipo de atraso, multa, juros, essas consequências para a FAE. O compliance, ele vai dar uma segurança para a gente na hora da gente atuar, né, para ver se as nossas normas estão 100% corretas, se houver algum problema técnico, eles vão nos auxiliar, né, para a gente poder cada vez mais estar no caminho certo. O Unify Acontece fica por aqui. Lembrando que você pode rever estas e outras matérias no canal do YouTube da TV Unify. A gente fecha o programa de hoje com homenagem a São João da Boa Vista, que no dia 24 de junho completa 196 anos. Parabéns, São João! Em momentos de amor incidivou, foi que Deus com sublime emoção, num pedaço do colo bendito, fez a nossa querida São João. Com ternura mudou lindas serras, e altaneiras aos céus as ergueu, pois o rio já glari sobre as terras, e aço que por isso nos deu. Com ternura mudou lindas serras, e altaneiras aos céus as terras, e aço que por isso nos deu. Com ternura mudou lindas serras, e altaneiras aos céus as terras, e aço que por isso nos deu. Com ternura mudou lindas serras, e altaneiras aos céus as terras, e aço que por isso nos deu. Com ternura mudou lindas serras, e altaneiras aos céus as terras, e aço que por isso nos deu. Com ternura mudou lindas serras, e altaneiras aos céus as terras, e aço que por isso nos deu. alguns alunos da Unify se uniram para homenagear o eterno mascote. A intenção é fazer uma estátua de tamanho real para o cachorro, que será colocada na Unify. Quem puder ajudar é só acessar o site vaquinhacomk.com.br e digitar na área de busca Homenagem Zé. Escolha o valor que deseja contribuir, preencha o cadastro e pronto! Você já estará apoiando esta linda homenagem ao Zé, que tantas alegrias nos deu em vida.